A Praia das Castanheiras é uma das mais urbanizadas aqui de Guarapari. Fica bem no centro da cidade e tem de todo um povo. No vídeo de hoje, nós vamos dar algumas dicas do que fazer por aqui. A Praia da Areia Preta é uma praia de tombo, é uma praia funda, logo no início. E essa praia causa um pouco de receio aos banhistas, aos turistas e aos seus frequentadores. Daí então, eles têm um pouco de medo de entrar, pois é uma praia de tombo. Sendo funda logo no início, eles procuram essa praia, que é a Praia do Meio. Mas ela tem uma curiosidade, ela é apelidada de Praia dos Covardes. Por quê? Porque as pessoas iam pra Praia da Areia Preta, se sujavam todos com areia, mas tinham medo de tomar banho de mar lá. Então eles atravessavam a rua e vinham pra essa praia tomar banho de mar aqui. Então começaram a ser apelidados de Praia dos Covardes. Eu até brinco com meus passageiros e digo, eu acho que não é Praia dos Covardes não, eu acho que é Praia dos Espéridos. O que vocês acham? Aqui neste canto da Praia das Castanheiras é onde acontece a prática de esportes. Tem vôlei, futebol e até slackline. Todo mundo que mora ou visita Guarapari tem que vir aqui na Praia das Castanheiras. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveito pra te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Beijo pra você e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri